Olá, bom dia! E hoje a gente começa o programa falando de duas competições organizadas pela Confederação Brasileira de Futsal. Os times gaúchos Passo Fundo e Esco já sabem quem vão pegar nas quartas de final do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil foram divulgadas as datas da final entre o Atlântico de Erechim e o Fortaleza. O primeiro duelo entre gaúchos e cearenses acontece no dia 22 de setembro, no Caldeirão do Galo, lá em Erechim. Uma semana mais tarde, os times voltam à quadra na capital do Ceará. O Atlântico é o atual campeão da Liga Nacional, enquanto Fortaleza disputa o Campeonato Brasileiro. As duas equipes já estão garantidas na Supercopa. É dessa competição que sai o representante do país na Copa Libertadores. No Brasileiro, a Esco garantiu na terça-feira um lugar nas quartas de final depois da vitória por 3x2 em Minas Gerais. O time de Carazinho segurou o Cruzeiro no duelo de volta. 2x2 foi o placar no ginásio João Goulart, em Tapejara, em partida que marcou a estreia do treinador Sérgio Lacerda. Nas quartas de final, a Esco vai medir forças com o invicto a Cel Chopinzinho, do Paraná. O primeiro confronto será aqui no estado, em data ainda por definir. Já o Passo Fundo estava classificado desde o sábado passado. Foram duas goleadas no São Joseense. Na próxima fase, terá pela frente o Esporte Recife, também invicto no campeonato. O time gaúcho irá decidir em casa. As datas dos jogos serão reveladas mais para frente. Frio, madrugada e atividade física. Para essa galera lá de Cachoeira do Sul, é uma ótima combinação. Confere a reportagem da TV Cachoeira. Vocês estão ouvindo? Os galos estão cantando. É amanhecer em Cachoeira do Sul. Faltam dez minutos para seis da manhã. A gente acordou hoje cinco horas. E possivelmente uma galerinha que está chegando aí também acordou cinco da manhã. Uma rotina que eles cumprem diariamente, faça chuva, faça sol. Tenha tempo quente ou frio, como tem feito nos últimos dias aqui em Cachoeira do Sul. E a gente vai acompanhar essa galerinha para saber deles o que motiva eles a madrugarem, a saírem cedinho da cama para fazer o que eles gostam. No nosso caso hoje, trabalhar. E o galinho continua cantando. Pessoal, vamos mostrar para vocês, inicialmente, a rotina dos crossfiteiros. Aqui na Marcelo Gama tem uma galera que madruga todos os dias. E eles registram isso lá nos stories dele. Vocês podem conferir algumas fotos, alguns registros deles. Está aparecendo imagens. Para provar que realmente eles são de fé. E eles não se mexam, não, por tão pouquinho, não. É chuva, é sol, é frio, é calor. Eles vêm aqui. E aos poucos, o pessoal começa a chegar. Olha a disposição, ativação, energia. Bom dia. Que horas você acordou hoje? 5 e 20. Quantas vezes por semana você vem na academia? Na academia, 4 a 5. Por que você vem para a academia de amanhecer? Quando poderia virar para o cantinho com esse frio todo e continuar dormindo? Não pode parar. Olha aí, mais uma. Bom dia. Bom dia. Como é teu nome? Gabriela. Gabriela. Que horas você acordou hoje, Gabriela? 5 horas. Quantas vezes por semana você vem aqui no crossfit? 4, 3, 4 vezes. Sempre nesse horário? Sempre nesse horário. Por que nesse horário, Gabriela? É um horário que encaixa na rotina. É? É. Mas é cedinho, né? É cedinho. Mas tu acorda no pique, depois já está no ânimo, já está animada para passar o dia no pique. Olha, chegando mais uma vítima aí. Vem cá, vem cá. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Rafael. Rafael. Quantas vezes por semana no crossfit? Todos os dias. Ah, menino. Mas tu madruga todos os dias. Todos os dias. Qual é a tua motivação, Marcos? Quais são as tuas motivações? Ah, eu acho que é buscar saúde, buscar uma melhor qualidade de vida. Aqui a nossa turma da CESA é uma turma bem comprometida, uma turma que tem bastante disciplina nesse horário, uma turma que gosta de vir muito cedo para já começar o dia bem. Apesar que tenha dificuldade de sair da cama depois que sai, vem fazer atividade física, o dia já melhora a condição. Então, eu acho que o maior benefício é o bem-estar, sabe? De tu conseguir ter uma rotina saudável todos os dias e poder saber o que a atividade física em si traz de condições melhores na melhora do sono, na melhora de vários fatores da parte da atividade física. Quando a aula começa, se percebe que independentemente dos motivos de cada um, a atividade física faz parte de uma rotina boa. Em cada rosto, muito foco. Ter que dormir cedo para acordar cedo e enfrentar as baixas temperaturas para se unir a um grupo que faz, pensa igual e também sente no corpo os benefícios e satisfação de fazer algo que gosta, compensa toda a disciplina e superação. 6 horas 53 minutos da manhã, 11 graus lá fora, não esqueçam disso, viu? O pessoal continua aqui, ó, malhando, suando muito. Vem cá, me conta aqui. Antes de tu ir lá puxar ferro, me conta uma coisa. A aula está quase no finzinho, aí o coração está como? Está agitado, está bem elétrico, mas com a sensação boa de ter feito uma boa aula. E ao final da aula, o pessoal desacelera aos poucos, faz grito de guerra. 1, 5, 3, 4! Tem a tradicional foto do dia para as redes sociais e hoje é claro que a gente também figurou. Pessoal, a situação é essa. A galerinha aqui das 6 já se prepara para sair e tem gente das 7 chegando. Bom dia! Bom dia! O que é o nome? Rosa. Rosa. Turma das 7, quantas vezes por semana? 3 vezes por semana. Por que atividade física e por que esse horário? Ah, porque eu acostumei no dia. Esse horário, né, das 7, porque o meu corpo já está acostumado, faz 3 anos que eu faço crossfit e para a minha saúde está sendo muito bom. Boa aula para ti, viu? Tá bom, muito obrigada. Pessoal, o seguinte, agora a gente vai sair daqui do crossfit. Edson, vem comigo porque deixamos a galera e nós vamos acompanhar uma corredora de rua que também madruga todos os dias, está nos aguardando para a atividade física que ela ama tanto. Correr, correr, correr. O que motiva ela? A gente vai saber. Vem comigo. Atividade física e ambiente externo. Sim, mesmo durante o inverno, os adeptos de caminhadas e corridas de rua não se detêm por causa do clima. É o caso da Janine. Apaixonada por corrida de rua, há mais de 10 anos, ela criou rotinas e se orgulha da disciplina que mantém. Os tradicionais 21 quilômetros de uma meia-maratona, ela já domina e treina para chegar aos 25 quilômetros. E lá vem ela, toda preparada para a corridinha matinal. Bom dia, Janine, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Janine, corrida, amanhecidinha, 11 graus de temperatura. Tem que ter disciplina, é disciplina. Não é uma coisa, não é uma vontade, mas com certeza é mais a disciplina. Tem que correr, tem que correr. No frio, mas vamos igual. Bom, aí o pessoal se pergunta, inverno, baixas temperaturas, dá para ficar na cama um pouquinho mais? Mas não, o pessoal que gosta da atividade física, não adianta. O que te motiva, o que te impulsiona? A paixão pela corrida. Quem corre gosta de correr. É necessidade, a corpo pede, a mente pede e aí a gente vai correr. Alguma história, algum momento especial em função da atividade física, em função da corrida? Eu sempre, eu gosto muito de ver, assim, nos meus filhos, porque eu tenho dois filhos, né, uma menina de 8 e um menino de 10. O exemplo que eu dou, né, eles gostam de correr, eles gostam do esporte. Então o negócio é correr, tu saiu de casa para correr, né? É, saiu de casa para correr. Vou deixar tu correr, então. Boa corrida para ti, viu? Obrigada, bom dia, obrigada. Bom dia, bora lá. E vai, Janine. A Olimpíada acabou, mas as quatro medalhas de Rebeca Andrade em Paris vão repercutir por muito tempo. Como aqui em Porto Alegre, no clube que descobriu Daiane dos Santos. O Grêmio Náutico União é um formador de atletas olímpicos. Começa às vezes parecendo até mais uma brincadeira, mas o talento associado ao empenho e a dedicação podem fazer da ginástica um projeto de vida. É difícil, assim, até regular essa vida, vida e ginástica. Hoje a minha rotina é eu treino, acordo, treino, vou para a escola e volto para cá e depois vou para casa. Eu moro em Viamão, então eu chego cedo e volto tarde. Pois no mesmo ginásio, onde foi revelada a Daiane dos Santos, que encantou a ginástica mundial, um time de profissionais coordena a escola do Grêmio Náutico União, com quase 300 alunos. Já na formação e treino para o alto rendimento, o clube tem 56 atletas no feminino e 22 no masculino. E é claro que as medalhas no peito de Rebeca Andrade e das meninas da ginástica do Brasil em Paris encheram os corações de um país inteiro e de cada atleta por aqui. A gente não consegue segurar o choro, claro, porque eu já treinei muitas vezes com elas, elas treinam muito, elas merecem tudo isso que elas estão ganhando agora. E a gente também, a gente está na briga agora, a gente está correndo sempre atrás, todo dia, treinando, e cada vez tentando evoluir mais. Para ter mais Andrades dos Santos, Hipólitos e Isaneles, a gente precisa de ginásios como esses, cheios de meninas e meninos. Muitos deles não vão chegar aos Jogos Olímpicos, mas todos terão os benefícios do esporte. Começa por estar lá com o seu amiguinho, esperar a sua vez, né? Quando a gente coloca uma criança para caminhar em cima da trave, a gente vai gradativamente nivelando as alturas, mas é uma conquista ela caminhar em cima de 1,25m de altura com 10cm de largura. Então, essas conquistas a gente vai fazendo com que as crianças tenham pequenos objetivos a curto prazo, a longo prazo, e que ao mesmo tempo elas tenham aquela sensação do eu conseguir, eu posso. Que isso é o principal legado que o esporte deixa. Foi super importante para mim, eu acho que teve muito aprendizado lá, consegui aprender bastante coisa, consegui evoluir muito mais, né? E eu acho que agrega muito também para a minha maturidade, assim, né? De ver o quanto que eu preciso melhorar, né? O quanto que eu sou boa também, né? De ser capaz de estar lá, eu sei que eu sou capaz de muito mais. E isso já é muito bom. A Andresa esteve em Paris, integrando a equipe brasileira de ginástica artística como reserva. E como o esporte ensina, trata-se de uma equipe. Acaba que a gente precisa aprender a conviver junto, né? Se ajudar no que precisa. Tipo assim, uma está concentrada ali antes de subir, a gente vai lá ajudar a molhar paralela. Uma está nervosa ali, a outra vai lá, ajuda, conversa. Os resultados foram ótimos, né? Superou as expectativas, assim. A gente foi super bem, as meninas estavam super preparadas. Conseguiram uma medalha histórica, né? Por equipes, já fiquei muito, muito feliz. E é bom ver a ginástica evoluindo cada vez mais, ganhando umas medalhas, dando resultados. Visibilidade. A Adriana também é coordenadora técnica da Confederação Brasileira. Para ela, cobrar incentivos para todo tipo de esporte é investimento em saúde. E também é caminho para as medalhas. Para que a gente tenha uma base sólida, uma base enorme de crianças. E a gente possa, quem sabe, daqui a 8 ou 12 anos, que é o tempo que a gente demora para preparar um atleta, ter, quem sabe, mais uma Rebeca. Ou, quem sabe, uma seleção inteira que possa fazer também com que a gente venha acolher os louros de todo esse trabalho. E que as meninas sirvam cada vez mais de exemplo, como uma Daiane dos Santos, como uma Luísa Parente, como a família Hipólito, né? Até hoje servem para nós como exemplos de atletas. Faltam 13 dias para o início das Paralimpíadas de Paris. Um dos destaques do Brasil é a mesatenista Bruna Alexandre, que acabou de disputar a Olimpíada. E parte para um novo desafio. Eu estou muito feliz de ter jogado os Jogos Olímpicos. Tentei aproveitar o máximo possível, dentro e fora das mesas, né? Está muito legal a vila, o ginásio também. Gostaria de agradecer ao Comitê Paralímpico, à Confederação, ao Comitê Olímpico, que me ajudou também a ter uma boa preparação para os Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos. Hoje eu estou em Troar, que também é as mesas principais dos Jogos, que ajuda muito. E a gente está tendo uma preparação muito boa, a gente está muito positivos. E acreditar no trabalho diariamente, acho que isso faz muita diferença. Não tem valor que pague, assim. Você está no ginásio, o ginásio inteiro te olhando e torcendo para você. Então os franceses torceram para mim. E nós ficamos por aqui. O TV Esportes volta amanhã, no meio de 15. Fique agora com o programa Estadion. Tchau! Fique agora com o programa Estadion.